É rapaziadinha, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje é dia de colocar o somzão no Neira E aí, eu vou estar colocando o som nele, a gente vai estar instalando do zero Porque nem a instalação original, acho que esse carro não tem, vou procurar ali pra ver se tem né Mas a gente vai estar fazendo a instalação do aparelho de som, vai colocar as boquinhas aí na porta Vai colocar o somzão pra funcionar né E aí, eu já peço a vocês que deixem seu gostei, deixem nos comentários também o que vocês acharam do vídeo E quem estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito, já peço a vocês que se inscreve no nosso canal E ative o sininho pra quando a gente postar vídeo novo, você está recebendo notificações aí do Neira Muita gente que tem Uno, está chegando no nosso canal aí e já está deixando nos comentários né Pô velho, estou vendo seus projetinhos aí no Uno E aí, me inscrevi no canal, estou gostando do conteúdo Então, é isso aí rapaziada, estamos juntos Agora a gente vai instalar o somzão no Uno, botar o som pra estralar daquele jeito Então, bora lá Está aqui ó, chegou aqui essa caixinha né, do Mercado Livre A gente pegou o som no Mercado Livre E aí, já vem aqui ó, o somzão do Neira É, a gente vai colocar duas Bravox Né, essa daqui é de 5, eu estou pensando que era de 6 É de 5, mas vamos colocar assim mesmo E ela é 100 RMS cada uma Ele vê o kit né rapaziada Tipo assim Minha avó sempre falou, pô velho, coloque o som no carro Pra poder, eu quando for viajar, quando for sair com o carro E escutando uma musiquinha né Então, eu falei, vou ver algum kit no Mercado Livre que já venha completo Aí a gente compra a fiação e coloca o som no carro Então, vê aqui os dois alto-falantes que eu vou abrir agora Pra vocês verem como é que é Eu nem abri ainda rapaziada, só abri a caixa de cima pra conferir Aí agora eu vou abrir aqui pra vocês verem né Bora ver Ah, é pequenininha ó Pô, é massa, bonitinha ela ó Bem arrumadinha, é da Bravox mesmo ó Ó, Bravox Top Ela é de 100 watts 100 watts Impedância de 4 ohms Não entendo isso né Mas tá aí Então, vou deixar aqui Já tá as duas aqui né E aí agora vamos ver o aparelho de som Eu tava curioso pra ver que eu nunca tinha visto desse Eu vi lá no anúncio Vamos ver se esse aparelho de som é bom Eu sei que bom mesmo é da Pioneer E aí eu vou tá colocando esse pra ver se é bom também Então vou já romper o lacre aqui né Bora ver aqui Como é que rompe isso Pronto, já rompemos o lacre Agora bora ver Vem aqui ó O chicotezinho de instalação Esse aqui provavelmente é a alimentação Que é positivo, negativo, pós-chave E esse aqui é o remoto né Que caso a gente queira colocar um módulo grande Já tem o remoto E esse aqui é pra ligar as boquinhas né Pra funcionar Então Vem, vem com pendrive De brinde Vamos ver se esse pendrive tá bom né Vem o pendrive Fiquei besta agora Rapaz Nunca vi Não só vim com pendrive assim Pera aí Com uma mão só aqui é barril pra abrir O assistentezinho não quer vir cá me ajudar Só quer tá lá no computador Jogando, assistindo Não quer aprender mais não Vem aqui também o manual E aqui vem Essa paradinha de gel aqui Acho que é pra Sei lá Poxa é E aqui vem a chavezinha né Caso precise tirar o som alguma vez do carro E bora ver né O aparelho aqui Tô fazendo aqui Bem na simplicidade mesmo Rapaziada Porque aqui ó Tô na calçada aqui Da vizinha aqui Aí ó Não tem ninguém em casa Então Vai ser aqui mesmo Então é isso aí Aí ele fora do pacote Como é Bonitinho Acho que esse Redozinho dele aqui ó Onde aumenta o volume Essa parte branca Ele acende de azul Vamos ver se é mesmo né Vou tirar esses plásticos Aqui Porque eu odeio essas coisas Eu odeio deixar com esses plásticos Tem entrada pra USB E auxiliar Não tem cartão de memória não Mas também não uso cartão de memória Então Bora lá rapaziada Bora instalar logo esse somzinho Que eu já tô já ansioso aqui Então Primeiramente Vou precisar Tirar os forros de porta né Eu vou ter que tirar os dois forros de porta Porque rapaziada Eu pensei que esse carro Tinha aquele consolezinho aqui ó Do lado Que aqui vem a boquinha de som né Esse não tem Aí eu vou ter que cortar aqui ó E instalar ele aqui Então nenhum Vou ter que fazer isso Mas sorte minha Que eu consegui uma tico-tico Emprestada Que a gente vai conseguir cortar né A gente vai tentar e vai conseguir Cortar o forro de porta Pra poder instalar as boquinhas Então bora lá rapaziada Bora meter a mão na massa aí Então é isso aí rapaziada Agora a gente vai dar início A instalação Do som do Uno Agora a gente vai começar aqui ó A tirar O recosto de braço né Da porta do motorista E depois a gente vai pular Pro lado do passageiro Então bora consegue Bora começar aqui ó A tirar Primeiramente você vai folgar Esse parafuso De cá já tinha folgado Aí agora é só folgar O parafusinho aqui ó Estrela Eu não tô com a chave adequada Mas essa aqui folga de boa Essa aqui é uma fenda Eu tô com preguiça de ir lá em casa Pegar agora O assistentezinho resolveu vir Rapaziada O assistentezinho Então é isso aí Vamos começar a tirar aqui logo Deixar esse parafuso E aqui é coisa pouca Só Ó Tirou aqui ó Ele é todo de encaixe Aí rapaziadinha ó Tá vendo aí Forro de porta já tirado Tirei os dois E aí agora a gente vai passar A fiação Para ver se tá tudo certo né A gente vai passar os fios aqui Tudo certinho Colocar o fio também positivo e negativo Aí da bateria E vamos lá Vamos meter marcha Porque o trampo não para E É isso O que eu quis dizer para vocês Só passar a fiação E daqui a pouco Já até preparei a bancadinha aqui ó Para a gente cortar A porta Já fiz aqui ó A marcação ó No forro ó E aqui ó Vê esse forro mole Eu falei Puxa Esse forro Já tá ruim Mas não rapaziada Esse forro aqui ó Ele tem Uma parte Que é de madeira Outra parte é de lona E outra parte de esponja Então por isso que ele fica mole assim Porque aqui é a parte de lona Aí agora a gente vai cortar aqui Vai furar Mas primeiro de tudo Eu vou tá Puxando a fiação Então bora lá Aí Passei o fio já Tudo certinho O fio já tá passado aqui ó Coloquei até uma pontinha sobrando ó Para não dar erro né Aí tá aqui ó Depois a gente vai pregar tudo certinho aí ó Aí o fiozinho já passou Passei aqui ó Para quem não sabe A gente passa por aqui Pela lateral da porta Como esse carro não tem as borrachinhas A gente passa por aqui mesmo assim Mas depois é só pregar o fio ali Tudo certinho E aí quando eu for Prender o fio Eu vou mostrar tudo certinho para vocês Agora a gente vai Cortar O madeirinho Para poder fazer a instalação Então Bora lá rapaziada Aí rapaziadinha Fiz a instalação já Aqui ó É bem simples Foi positivo e negativo E Chave de Pós-chave né Esse é amarelo E vamos lá Instalei as boquinhas também Já aqui ó Tem aqui dizendo Em cima do aparelho Tem aqui dizendo Dianteiro Traseiro E aí a gente fez a instalação Passou os fios Agora A gente vai fazer os cortes né Que eu falei que ia fazer Só que aí eu fiz logo a instalação Testei o aparelho Tá funcionando Agora eu vou fazer a instalação Aí na hora de armar Eu monto para vocês verem Então é isso aí Bora lá Meter marcha Bora cortar E aí Tchau. 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 Aí rapaziada, o furo já tá feito aqui ó, na porta do carro, e de lá também, e agora a gente vai montar né, as portas, já que ali já tá instalado, a gente vai montar, e vamos ver né, se vai ficar legal, é, pela cara aqui vai ficar legal, então é isso aí, bom montar. Tchau. Tchau. Aí rapaziada, ó, o aparelhinho já tá aqui, a boquinha já tá instalada, a outra tá ali também instalada, puxa aquele carpete ali rápido, pra cá. Sim, depois vou colar esse carpete aí, e bora lá, bora fazer logo a instalação aqui né, então vou pedir pro assistentezinho fazer aí pra mim aí, faz aí assistentezinho. Ele sabe aí qual é? Pronto. Bora ver se ele sabe mesmo. Foi? Agora, vamos fazer aqui ó, a ligação certinha, peraí. Vamos segurar aqui ó, pronto. Tá aí, o somzinho já tá no local, no local de trabalho dele. E aí agora, ó, o sol tá batendo bem quente aqui. Rapaziada, só um minutinho, vou só manobrar o carro e volto com vocês aí. Aí rapaziadinha, o som já tá no lugar, manobrei o carro, botei de frente pra lá, porque o sol tava demais. Aí agora, vamos aprender como é que mexe nesse som né, bora ver. Ó, já ligou. Eeeh, show de bola hein. Olha. Ó, tá falando a de cá. A de cá também. E bora ver, bora ver. Deixa eu botar o pendrive logo aqui né, pra tocar. Eita, é rápido viu. Rapaz, vou botar aqui rapidão. Vou botar só pra fazer aqui. Não, isso aqui também não. Já regulei o som. Ó. Ó. Porra, massa viu véi. E aí, gostou? Que é isso velho? Precisa melhorar ou tá boa hein? Tá boa. Boa demais. Ó, massa viu véi. Também só vai até o quarenta. Agora ó. Fecha a porta aí. Ah, ficou o som bom véi. Ó, com as portas fechadas ficou o som bom. Ó. Gostei. 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 Essa aí eu amo véi. Bora ver outra aqui. Essa daí eu amo. E Rafa gosta. Você gosta dessa? Gosto. Por que você gosta? Essa música é boa né. Hahaha. Oi. Sam. Woman. Aí, essa música aí também é boa ó. Ae, mamãe. Olha o som já tava quase pronta. Já testei o pen drive da minha vó. Agora vamos testar o meu de novo. Essa música aí também é massa hein. Rapaz, quando eu ouvi essa música aí só dá vontade de viajar véi. Você é doido, é bom demais Botei no turdão Vou botar no doze, ó É rapaziadinho O som tá aí já instaladinho Mostrei pra vocês, tocando Instalando Essa porta aqui tá parecendo um dinossauro Tá zoado que tá fazendo isso E também tem que ter cuidado Pra não martigar o fio aqui Mas ele tá bem folgadinho, não corre risco não Então é isso aí rapaziada O som já tá instalado, como vocês viram Daquele jeito Rafa gostou, minha avó ali também Gostou muito E é isso aí, quem gostou do vídeo aí Deixa nos comentários pra gente ver A opinião de vocês aí Deixa também se eu gostei Quem tiver assistido esse vídeo aí Não for inscrito Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Porque a gente tá fazendo aí Vários projetos aí no Neira E quem tem um Não vai se identificar com esses vídeos aí Então, tamo junto aí rapaziada É nóis Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri